Boa noite. Senhoras e senhores, é com satisfação que damos início à última sessão do evento Encontro Internacional NIT e as Potências Vitares, Reflexões em Tempos de Pandemia. Um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Este evento pretende mais uma vez trazer a público um debate extremamente impertinente que se depreende do pensamento de NIT sobre o papel das forças na configuração da vida. Fazendo uma breve rememoração do nosso evento, na primeira sessão, primeiro dia, tivemos a oportunidade de discutir proficuamente em torno de alguns pontos que ajudam a problematizar o atual cenário pandêmico. Num primeiro momento, fomos brindados com uma excelente exposição que trouxe a famosa expressão nietzscheana, a morte de Deus, para pensar os tempos pandêmicos com morte de diversos paradigmas que até então se mostraram onipotentes, principalmente no campo político. Na sequência, refletimos como dos meandros do pensamento de Nietzsche se depreende uma filosofia que é terapia da cultura, de onde se pode pensar o advento. Professora Dilson, seu microfone. Na sessão de ontem, acompanhamos, com muito proveito, quatro conferências. A primeira delas refletiu sobre o problema da questão de pensarmos a figura do médico como figura principal no pensamento de Nietzsche. Na sequência, debatemos também com muito fruto sobre a experiência que Nietzsche viveu na Europa em virtude do cólera e como isso tem repercutido na escrita do filósofo. Também tivemos a oportunidade de acompanhar um tema bastante paradoxal que foi nos apresentado também sobre a dimensão de pensar o pensamento de Nietzsche a partir da questão da impotência vital. E, por fim, acompanhamos uma conferência que trouxe o paradoxo de pensar a obra de Nietzsche como a obra de um enfermo e que essa obra, inclusive, ajudou a pensar temas importantes como temas da vida, da força, da potência. E hoje nós teremos a oportunidade de acompanhar mais três conferências e, por isso, então, vou passar a apresentação dos professores que irão ajudar-nos nesse processo de reflexão em torno ao pensamento de Nietzsche com vistas a pensarmos o atual cenário pandêmico. O primeiro professor é o professor doutor Cladimir Araldi que possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas desculpe, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Pelotas tem experiência na área de Filosofia com ênfase em Ética, História, da Filosofia Moderna e Contemporânea e na Filosofia de Nietzsche. Atualmente, atuando principalmente nos seguintes temas, Ética, Crítica da Moral, Genealogia e Naturalismo, realizou estágios de pesquisa na Universidade Técnica de Berlim, Alemanha e a Bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq. A professora doutora Adriana Belbó Lopes possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora na Universidade Federal de Goiás. Experiência em Filosofia com ênfase em Filosofia Política, Gênero e Filosofia e Ensino de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas, conexões entre política, moral e estética em Friedrich Nietzsche, análise do pensamento moderno e entrelaçamentos entre moral e política, conexão entre Estado, arte, cultura e formação, vínculos entre Estado, ilusão, verdade, poder e política, estudo de gênero a partir da filosofia, avaliação como metodologia para o ensino de filosofia. E, finalmente, a professora doutora Márcia Rosane Junges possui graduação em Comunicação Social e habilitação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-graduação em Ciência Política pela UBRA, mestrado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Filosofia pela Unicinos, com cotutela com a Università degli Studi di Padova, Itália, através do programa de doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE CAPES. Atualmente, é professora doutora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. tem experiência na área de Filosofia Política, atuando principalmente nos seguintes temas, Filosofia Biopolítica, Georgia Gambin e Friedrich Nietzsche. Damos imediatamente a palavra, então, ao professor doutor Vladimir Arau. Saúdo a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, que nós vamos encerrar o evento, Nietzsche e as Potências Vitais. Agradeço a Dilson pelo convite e pela apresentação de hoje, professora Dilson, e expresso meu contentamento estar aqui nessa mesa, com a Márcia e com a Adriana, que são colegas com quem a gente se conhece, discute há bastante tempo. Eu falo aqui do sul do Brasil, Adriano Delboa está em Goiás, num baita calor, né? Eu quero começar a minha apresentação, só queria saber se está aparecendo o compartilhamento de tela. Tá, tá ótimo. O título de minha apresentação é Uma terapia possível para a doença do homem moderno, a partir de Nietzsche. E eu quero explicar, porque é um título um pouco vago, queria determinar um pouquinho. Que terapia? Porque há muitas formas hoje de terapias filosóficas. É algo muito modesto a partir do tipo do Espírito Livre em Nietzsche. Como formas, uma terapia na forma de desprendimento, los ketum, los lesum, os termos que Nietzsche usa, e serenidade, que são próprias da arte de viver do Espírito Livre de Nietzsche. O tipo que Nietzsche criou nos anos 1870 e que perfaz essa filosofia do Espírito Livre que vai até a Gaia Ciência. Depois nós temos uma nova configuração do Espírito Livre, que está em Paralém de Bem e Mal, nos Escritos Tardios, que eu não vou tratar, porque aí são outras questões complexas. E qual a doença do homem moderno? Porque temos muitas. Vou tratar uma. A sensação da falta de sentido. Vou dar alguns exemplos históricos. Tais como Nietzsche menciona as epidemias epilépticas, a dança de São João e de São Vito na Idade Média, depressões profundas, sonambulismo e outras irrupções da sociedade de viver, que Nietzsche também menciona como sendo horror vácuo. São exemplos da terceira dissertação da genealogia do parágrafo 21. E que são, na verdade, manifestações do niilismo como estado psicológico. Mas é um termo que Nietzsche vai cunhar a partir de 1885. O Nietzsche, do Espírito Livre, trabalha com pessimismo, com ceticismo, e o niilismo vai surgir como palavra a partir de 1881. E, por fim, quem são os seres humanos modernos? Vou tratar dos do tempo de Nietzsche, Nietzsche que se autodeclara o mais moderno entre os modernos, e também para nós, para a nossa atualidade, nós hipermodernos, hipermodernos. E queria agora colocar essa gravura de Peter Brueger, o velho, O Triunfo da Morte, que é de 1562. É uma representação da peste negra, que assolou a Idade Média no século XIV. E queria dizer o seguinte, Nessa época, Boccaccio escreveu o Decamerone, e Nietzsche faz o seguinte comentário, que Nietzsche tem uma representação muito instigante sobre a Idade Média. O surgimento do Decamerone, diz Nietzsche num posto de 1970, o surgimento do Decamerone na época da peste negra, nos oferece um paralelo em relação ao surgimento do mundo dos deuses olímpicos, em face de um fundo terrível. É também uma forma de transfiguração artística, estética, da existência. E no Decamerone, transparece muito dessas escolas antigas, do cinismo e do epicurismo, principalmente. Uma bela obra para se ler em tempos de pandemia. E queria fazer um consolo aqui, já que o tema, filosofia em temas de pandemia, para consolar, dizer que a pandemia atual não foi e nem será a maior das pandemias. Por quê? Aqui vou colocar algumas informações. Atualmente, temos mais de um milhão de mortos na pandemia causada pelo Sars-CoV-2 para uma população de quase 8 bilhões de habitantes. É terrível, é. Principalmente para quem está no grupo de risco, para quem tem familiares, amigos que pereceram. Mas vejam bem, na gripe espanhola de 1918 a 1920, o total de mortes ficou entre 17 e 100 milhões. Não se sabe exatamente. Numa população da época, em torno de 1920, de 1 bilhão e 834 milhões de terráqueos. Vejam bem, na Primeira Grande Guerra, o número de mortos foi mais ou menos de 20 milhões. Então, foi algo muito mais terrível do que a pandemia atual que aconteceu há um século atrás. Mas o que há de mais terrível, que nós registramos na nossa história, é a peste negra. De 1347 a 1351. Boccaccio publicou Decameron em 1348, nessa região de Firenze. A peste negra, nesses anos, dizimou boa parte da população europeia e da Eurásia. Entre 75 e 200 milhões de mortos. São muitíssimos mortos. Sendo que a população de nosso planeta, nesse tempo, não chegava a 500 milhões. E para que a população chegasse a essa cifra que estava em 1351, levou 200 anos, dois séculos. Então, foi muito, muito mais terrível do que a nossa pandemia atual e, pela incerteza, poucos recursos científicos e médicos para tratá-las. Então, essa pandemia é terrível, mas não há o que há de mais terrível em termos de pandemias. E queria fazer aqui um alerta. Hoje é 30 de setembro, estamos terminando setembro, o Setembro Amarelo. É um mês que é dedicado a pensarmos o suicídio. Suicídio que é uma pandemia cultural do século XXI. Lembrando que o Adilson falou no primeiro dia nessa questão cultural. O suicídio e a depressão nos fazem refletir sobre o esgotamento, o Shepfung falou o Ângelo, a exaustão de nossa civilização e do humanismo. E suicídio e depressão que estão aumentando com a pandemia. Segundo a OMS, quase 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no mundo. Para termos uma ideia mais concreta, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Desde que começamos essa conferência, quantas pessoas já se suicidaram? Vivemos um estado coletivo de depressão estrutural e sistêmica no Brasil. Estima-se que 12 milhões de pessoas sofrem de depressão em nosso país. Uma em cada 17 pessoas. Como eu tenho algumas análises da psicóloga Sandra Caselato. Essas informações eu queria colocar para situar e queria agora, então, dirigir a atenção ao tempo de Nietzsche. O Nietzsche, que também teve ideias de suicídio lá no final do ano de 1982. Depois de uma série de questões pessoais. São ideias. Foucault teve duas tentativas de suicídio. Quase chegou às vias de fato. Então, é um dos novales. É um ato filosófico genuíno. Principalmente quando não se concretiza. Para elaborar, a partir dele, o tempo de Nietzsche, uma terapia para as doenças do ser humano atual. O nosso mundo é diferente do mundo de Nietzsche. Vivemos na era digital, em que temos novas formas de aceleração dos acontecimentos, de compressão do espaço e do tempo. Para terminar com os dados, prometo que depois vou entrar em Nietzsche. Por volta de 1980, quando Nietzsche já tinha escrito o andarilho e sua sombra, a população mundial era de aproximadamente 1,15 bilhões de pessoas. De lá para cá, a população aumentou aproximadamente 6,4 vezes. Um aumento gigantesco. E emitimos cerca de 41 vezes mais poluentes do que na época de Nietzsche. Por isso, queria usar a expressão aqui, concorrendo com o Castor, que falou do homo econômicos. Eu queria falar do homo rapins, a expressão de John Gray. O homem rapinante, o homem com sua avidez, com a sua rapacidade, com a sua cubiça destruidora. que nós somos uma espécie extremamente destruidora. Como Nietzsche diz na terceira dissertação, parágrafo 9, da genealogia, esse é o nosso ser moderno, que tem no seu íntimo o patos da violentação da natureza, com a ajuda da engenhosidade de nossos técnicos e das máquinas. E nós somos exímios, enquanto espécie, em destruir o meio ambiente. E aqui no Brasil nós temos exemplares, inclusive nosso ministro do meio ambiente, que ele é um bom exemplar do homo rapins, bom exemplar no sentido de destruição. Entretanto, a arte de viver do espírito livre Nietzscheano pode ser muito valiosa para nossos tempos. Não vou falar, Mônica Crainolini falou ontem que nós somos também a doença de nosso planeta. E aqui há muitas análises, o próprio John Gray faz uma análise interessante, mas eu quero falar que nós também podemos viver de um modo mais sereno sobre a Terra. E por isso, trago a arte de viver do espírito livre de Nietzsche. Quando Nietzsche começa a filosofia do espírito livre, em 1976, quando estava em Sorrento com seus amigos, o Paulo Rê, Alberto Brenner e Mavilla von Meisenbu, ele faz nos seus diários uma anotação. Os dez mandamentos do espírito livre. Não vou ler todos, mas eles são muito significativos para essas novas tarefas, para esse novo modo de vida que Nietzsche constrói em situações tão adversas, como a doença terrível. O primeiro, tu não deves amar nem odiar os povos. Segundo, tu não deves praticar nenhuma política. Então, essa atitude da vida contemplativa, o Nietzsche, um tanto, é remita. O terceiro, tu não deves ser rico e nem um mendigo. O quarto, deves sair do caminho dos famosos influentes. tem essa atitude de Montaigne que está nos ensaios, a solidão, o modo também como Montaigne traz esse saber médico de cunho hipocrático e de galeno e também o epicurismo em todas as escolas antigas. E Nietzsche vai aqui construindo a sua filosofia do espírito livre. mas não é uma postura cínica, radical. Até permite casamento, ter filhos. Se ele soubesse que haveria oito bilhões de pessoas, talvez ele diria não, não deves mais ter filhos. Nenhuma ofensa. Essa atitude, essa leveza e também essa coragem da verdade. É uma época que Nietzsche elogia Sócrates e Epicuro. E o espírito livre já começa elogiando antes quando o próprio Schopenhauer era visto como espírito livre e Montaigne e Schopenhauer eram espíritos irmãos. Mas Nietzsche está em transição. Falando brevemente, em que consiste a liberdade de espírito para Nietzsche nessa proposta de uma terapia? A principal característica é a atitude ousada e decidida de libertar-se de todas as amarras, grilhões e correntes do passado. Ou seja, libertar-se da necessidade metafísica, dos erros da tradição religiosa, metafísica e cultural. Essa primeira configuração do espírito livre a uma renúncia à vida ativa. Nietzsche não é um franciscano, mas tem um despojamento, uma pobreza voluntária, que depois talvez a Marcia nos fale sobre a altíssima pobreza em Agamben, a regra monástica. mas Nietzsche tem um pouco da vida contemplativa. E para se dedicar a esse estado mais valioso e desejado, daquele livre e destemido pairar sobre homens, costumes, leis e sobre as estimativas das coisas precedentes. É um caráter assético negativo, é mais uma renúncia, exercícios de renúncia aos erros e hábitos ruins herdados da tradição. Por isso, Nietzsche usa los leso, los ketum. Los ketum é tirar as cadeias, as correntes, esse desprendimento, esse livramento. É a atitude marcante do espírito livre. E Nietzsche está propondo, assim, na sua terapia, um novo clima da alma, novos médicos para as doenças da alma. Aqui temos o Nietzsche como psicólogo, lembrando ontem o Hernani interpretou o parágrafo 52 de Aurora e Nietzsche se pergunta onde estão os novos médicos para curar as doenças da alma e ele vai querer ser esse médico da cultura e o médico de si mesmo. E essa história da doença e da cura Nietzsche vai elaborar nos prefácios de 1886 que eu cito aqui o prefácio ao andarilho e sua sombra. Cito Assim como um médico põe seu enfermo num ambiente inteiramente alheio para que seja subtraído a todo o seu até então suas preocupações, relações de amizade, cartas, deveres, tolices e tormentos da memória e aprenda a estender as mãos e os sentidos para uma nova alimentação, o novo sol, o novo futuro, eu também me impus um clima da alma inverso e inexplorado, ou seja, uma peregrinação pelo estrangeiro, ao alheio. Seguiu-se um longo vagar, buscar, trocar, uma aversão a todo fixar-se, a todo rude afirmar e negar, e igualmente uma dietética e disciplina que pretendeu tornar o mais fácil possível para o espírito correr longe, voar alto. E Nietzsche continua nessa indicação de criar uma nova arte de viver com um mínimo de vida. Cito, de fato, um mínimo de vida, um desprendimento de todo o apetite mais grosseiro, uma independência em meio a toda circunstância desfavorável, juntamente com o orgulho de poder viver em tais circunstâncias, algum cinismo, talvez, algum barril de diógenes, mas também, certamente, muita felicidade caprichosa, vivacidade, muita quietude, refinada tolice, oculta exaltação. Tudo isso resultou, enfim, num grande fortalecimento espiritual, numa crescente alegria e abundância de saúde. Está no prefácio, é o parágrafo 5 de 1886, ao andarilho e sua sombra. Nos lembra o que Foucault trata como saber de espiritualidade na hermenêutica do sujeito, numa tradição que ele coloca o Fausto de Goethe, coloca Montaigne, Pascal, Spinoza, em certo sentido. E aqui eu queria trazer algo que pode chocar, porque Nietzsche depois vai ser um crítico muito forte a Epicuro, mas, nesse período, até o andarilho e sua sombra, Nietzsche faz um elogio a Epicuro e ao epicurismo, uma busca desse contentamento, felicidade epicurista, que é mais uma felicidade negativa, como ausência de dores. O Nietzsche doente, em 1879, foi o ápice da doença de Nietzsche. Os exercícios asséticos poderiam, aos poucos, trazer bons resultados, pois, com humildade e com limitação às pequenas alegrias da vida, seria possível construir uma vida feliz, a partir de um mínimo de condições. Semelhante a Epicuro, Nietzsche busca a felicidade nos amigos e na autossuficiência de uma vida determinada a si mesmo. Quero lembrar que até 1882, Nietzsche valoriza a solidão, mas é uma solidão com amigos. Paulo Rê é um grande amigo, Alu Salomé vai ser uma grande amiga dele, depois ele vai romper com todos eles, mas antes de dia sim, falou Zaratustra, a solidão tem um caráter muito mais construtivo e muito mais alegre, porque faz parte dessa integração em uma comunidade. esse tempo que Nietzsche tinha a ideia de construir o mosteiro para espíritos livres e esse cultivo da amizade e da autossuficiência. Então, o cuidado de si e dos outros é um caráter específico. E assim, Nietzsche reconheceu em Epicuro o inventor de um modo de filosofar único. Em O Andarilho e Sua Sombra ele rememora uma vivência singular da natureza, que eu queria somente trazer para ver como Nietzsche está como Andarilho mesmo. Ele rememora uma caminhada por uma paisagem montanhosa com pinheiros, flores, ervas e vacas pastando ao entardecer. As vacas são muito importantes para a serenidade em mente. O silêncio e a serenidade dessa paisagem no sol crepuscular seriam semelhantes às paisagens pintadas por pução. Aqui eu trouxe uma de 1660, A Primavera ou o paraíso terrestre que vocês estão vendo. E queria aqui simplesmente dizer, vejam bem, Nietzsche está dizendo aí que Epicuro foi o inventor de um modo de viver filosófico que ele estima. E essa vivência dessa paisagem de Edipo San suscitou isso, como ele diz, concluindo o parágrafo 295, e assim viveram também certos indivíduos que permanentemente sentiram a si no mundo e o mundo em si. E entre eles, um dos maiores homens, um inventor de um modo heróico idílico de filosofar, Epicuro. Vejam bem, essa estima é dessa época, depois a gente vai criticar Epicuro não por esse sentido, mas por Epicuro ser um doente, por buscar uma ataraxia que ele vê como ruim para o além do homem, para Zaratustra, para o tipo superior. Mas também queria lembrar que nessa época de 1879, Nietzsche encena uma descida ao Hades e com Epicuro ele partilha também a libertação do medo da morte, que transparece também, não tem, belíssimo trecho de como filosofar e aprender a morrer, que essa sabedoria sobre a morte dos epicuristas estoicos está lá em Montaigne também. Então, esse modo de viver e sentir que tinha Epicuro, Nietzsche valoriza, é a serenidade e leveza com que Epicuro se sentia e se movia no mundo de sua época imperturbável, apesar de todos os infortunios humanos. Nietzsche e Epicuro, dois grandes sofredores e nesse modo Nietzsche valoriza, depois ele vai criticar o modo de lidar com o grande sofrimento e Nietzsche vai propor a sua própria disciplina para o grande sofrimento. Mas, essa vivacidade. E só queria lembrar que tem um parágrafo muito interessante que faz parte dessa filosofia do Espírito Livre, quando Nietzsche desce ao Hades e faz o seu diálogo com os mortos e no Hades ele se encontrou com quatro pares de mortos que de bom grado se dispuseram a conversar com ele, o Espírito Livre. E veja bem, o primeiro par de mortos foi justamente Epicuro e Mantem. Isso é importantíssimo porque eles são os companheiros principais dessa filosofia do Espírito Livre, mestres da libertação do Espírito. E depois outros par são Goethe, Spinoza, Platão e Rousseau e Pascal e Schopenhauer. Vejam bem que mesmo Rousseau e Schopenhauer é um lento desligamento. Nietzsche estima ainda bastante Schopenhauer. Quem leu Luciano de Samosa, o diálogo dos mortos, entende bem o que Nietzsche está querendo dizer. E lá no Hades Luciano valoriza mais Diógenes, o campo, porque Diógenes tinha uma vida tão despojada aqui na Terra que lá no Hades ele estava em casa também, não teve nenhum problema. E lá Linar que o próprio Sócrates amarelou e se fez de todas as cores. Mas Diógenes foi o único filósofo que se manteve à altura da vida filosófica mesmo no Hades. E Nietzsche é um leitor atento também dessa literatura. E vejam bem, ele diz tão návidos de vida esses vivos enquanto aqueles, os mortos nos pareciam tão vivos como se agora, depois da morte, não pudessem jamais se cansar de viver. Então parece que esses mortos tinham ainda mais vivacidade do que os exaustos homens modernos. como meu tempo está quase terminando, eu queria colocar aqui o seguinte, o que Nietzsche está querendo lidar aqui, tratar, é o seguinte, como lidar com a finitude da vida humana e com o sofrimento. E nesse momento ele valoriza o caráter quietista, refinado, nesse cuidado de si próprio do epicurismo. O ascetismo filosófico exige a retirada da agitação do mundo social e das comunidades e prazeres da vida do homem comum. Lembrando, a primeira conferência de Castor não é um individualismo antissocial, porque mesmo o epicurismo nós temos aqui cuidado de si e cuidado de outros, amizade, uma comunidade. Nesse retiro do jardim de Epicuro seria possível cultivar amizade e autossuficiência na existência. E como eu disse, Nietzsche pega toda essa longa influência que tem o epicurismo em toda a filosofia moderna. Eu falei o próprio Decameron, Montaigne, é muito rica e com todo esse renascimento, a renascença epicuro também é importante. Principalmente para lidar com a finitude, se livrar do medo da morte. A vida feliz é uma vida sem medo e com poucas necessidades. e isso Nietzsche assume para a filosofia e o modo de viver do espírito livre, essas receitas medicinais dietéticas que Epicuro também usava. E Nietzsche diz, temos que prestar atenção para as leis mais elementares do corpo e da mente, como a divisão do dia, os cuidados com a alimentação e com o sono. vejam bem, é isso que Nietzsche está enfatizando aqui. Eu queria perguntar a Dilson se eu tenho mais uns cinco minutos ainda para poder concluir. Ótimo. E aí a pergunta para nós chegarmos à conclusão. Nietzsche propõe com o seu espírito livre uma nova terapia filosófica? Há bons estudos sobre isso, eu queria saltar aqui o Kiff, Ansel Pearson, que publicou um livro no ano passado, retrasado, sobre o período intermediário, tem vários artigos, eu aqui menciono algum, dessa obra coletiva, mas podemos mostrar aqui que Nietzsche se esforça, como falamos, para se libertar das necessidades metafísicas, então esse livramento para cultivar pensamentos que aquietam, que iluminam o que levam à existência humana. Então, reaviva essa tradição antiga para as condições modernas, então o espírito livre moderno vai ter que lidar com a decadência do mundo moderno. Teríamos, assim, uma nova e promissora terapia filosófica, com certo caráter epicurista, em um sentido que até o que a Rador utiliza, a terapia filosófica preocupa-se com a cura de nossas próprias vidas, e Nietzsche vai enfatizar principalmente e com o prazer na existência, como ele coloca em vários parágrafos de Humano e Mademoiselle do Humano 1 e do Andarilho e Sua Sombra. Mas, qual é o nosso problema? É a complexidade de nosso mundo moderno, hipermoderno. E Nietzsche está muito atento a isso. Ele desenvolve elementos para uma terapia para as doenças da alma nos contextos modernos de controle social e de organização do trabalho. E aí que vem a diferença, Nietzsche, um médico do corpo e da alma, vai se interessar pela psicologia empírica nascente, francesa, inglesa, alemã, de Ribot e Ferrer, principalmente, com a tentativa de construir uma psicofisiologia, que já é o projeto de Ribot. E depois vai se interessar também pela teoria da decadência de Paul Bourget, que é mais a abordagem literária, mas também a psicologia contemporânea. E aí nós temos um campo muito, muito importante que Nietzsche vai tratar o nilismo, as doenças da vontade, da personalidade, da memória, como Ribot trabalha e toda essa psicologia da época. Epicuro queria fornecer elementos próprios da sua época. e Nietzsche entende que a libertação das dores corporais e dos tormentos da alma como o pecado, a culpa, são muito importantes também para a nossa época. Então, nesse período, Nietzsche até valoriza a taraxia, a aponia de Epicuro para ter uma tranquilidade psíquica. E Nietzsche coloca uma perspectiva da vida em primeira pessoa. Eu quero cuidar de mim mesmo, mas tem também a preocupação com os outros, com alguns, com toda a humanidade, com os amigos. É uma atitude serena que Nietzsche quer fazer frente para preencher o horror ao nada, o horror vácuo e o sentimento de vazio que, desde a antiguidade, aflige a existência humana. portanto, esse ascetismo do espírito livre tem essa atitude epicurista serena, a vida contemplativa, o retiro, e com isso Nietzsche quer um mínimo de condições de vida, como ele diz, um pequeno emprego, uma pequena fortuna, uma pequena aposentadoria lá da Basile, o professor se contentou com isso, para tornar-se o médico de si mesmo e também o médico da cultura. Ele não é ainda um cínico porque ele tem a cautela, uma adesão mínima à vida social semelhante ao jardim de Epicuro, mas Nietzsche assume como espírito livre o modo de vida do andarilho e reforça isso já em o modo demasiado humano, esse heroísmo refinado que há no espírito livre que desdenha a se oferecer a adoração das massas, como faz seu irmão mais rude o cínico. E segue, então, chegando à luz, ele segue o seu caminho claro, leve, quase sem ruído e deixa que o brilho do sol brinque no seu fundo. Veja bem que atitude serena aqui de Nietzsche, uma serenidade que ele perde quando escreve os Garatustra está mais atormentado, aqui está uma foto do lago de Silva Plana que eu fiz no dia 26 de junho de 2016, essa beleza, mas o Nietzsche já não tem a disposição de espírito anterior, já está acossado por outros problemas. E por isso que ele conclui dizendo o seguinte, quando o Nietzsche escreve a Gaia Ciência, ele começa a se afastar do epicurismo e vai valorizar sempre mais o cinismo. E quem faz o anúncio da morte de Deus, o homem louco é um cínico, ele vai com a lanterna em pena luz do dia anunciar que Deus está morto. E aí Nietzsche vai aos poucos encerrando a filosofia do Espírito Livre, quando anuncia o eterno retorno, aí ele já parte para a filosofia de Zaratustra e temos o início da tragédia e aquelas coisas extravagantes além do homem em relação ao Espírito Livre anterior. E queria concluir com essa citação e com um breve comentário. O que difere o cínico do epicurista? Está em O Mundo e o Mundo 275. O epicurista tem o mesmo ponto de vista do cínico. Entre os dois existe, em geral, apenas uma diferença de temperamento. O epicurista utiliza sua cultura superior para se tornar independente das opiniões dominantes e leva-se acima destas enquanto o cínico fica apenas na negação. Aquele anda, digamos assim, por caminhos sem vento, bem protegidos, penumbrosos, enquanto acima dele as copas das árvores bramem ao vento, denunciando-lhe a veemência com que o mundo lá fora se move. o cínico, por outro lado, o vagueia nu na ventania, por assim dizer, e se endurece até perder a sensibilidade. Queria concluir dizendo o seguinte, essa terapia que Nietzsche fornece com esse desprendimento e com essa serenidade do espírito livre pode ser muito valiosa para o nosso tempo atual, porque nos mostra quão pouca vida, quão pouca saúde é necessária para o cuidado e para a cura de si mesmo. E com isso concluo e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. 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 A Dilson está nos ouvindo? Sim, sim. A Adriana já pode falar. Como eu estou conectando, está caindo, já pode ir direto. Pode seguir direto. Direto. Adriana já pode falar. Adriana, o teu microfone está desligado. Desculpa. Boa noite a todas e a todos. eu agradeço a organização do evento na figura do professor Adilson Felício Fiverr, da professora Marcia Junges. Agradeço também as pessoas que não estão necessariamente aparecendo o tempo todo, né? Mas tem sempre uma equipe que contribui para que o evento, para que os eventos ocorram, né? Então, na pessoa da Mariana Miorin, eu agradeço a todas essas pessoas envolvidas. Felicito meu colega Caldemir Araude que desde muito tempo, né? Nós apresentamos trabalhos juntos, discutimos juntos os nossos trabalhos. Isso já desde de quando eu estava no mestrado, já tem um bom tempinho, né? E agradeço a professora Marcia pelo convite feito, o qual eu aceitei prontamente com muita alegria. E apesar dessa imensa distância, dessa distância geográfica, mas desse encontro virtual, eu agradeço pela oportunidade do reencontro com a Márcia e com o Caldemir. Eu passo, então, a leitura de um texto que eu preparei para este momento, tá? Então, ainda tem umas partes um tanto desconjuntadas, mas aí, se for o caso, eu tento fazer uma, uma, unir mais na hora da nossa discussão, o título do texto que eu preparei, Nietzsche e a importância dos diagnósticos. Bom, o par avaliação e diagnóstico na filosofia de Nietzsche nos é muito caro neste momento em que uma coisa sem vida, um vírus, têm poder suficiente para afetar nossas vidas diariamente, de modo crescente, desde pelo menos, desde pelo menos seis meses. Saberes médicos consagrados estão em busca da vacina e das informações mais apropriadas para o tratamento do contágio pelo Covid-19. não obstante, há outras análises que se fazem necessárias e que, a despeito do tempo para a chegada das contribuições médicas, são relevantes uma vez que o adoecimento em curso também é um adoecimento da civilização. É nesse sentido que, a meu ver, a filosofia de NIT tende a contribuir conosco neste momento. Mas, antes de ir a NIT a respeito da vida durante a pandemia pelo Covid-19, precisamos falar de nós, desses dias que, desde março de 2020, pelo menos, têm sido vividos a partir da limitação da vida. Os recursos para a saúde e os recursos financeiros para a vida de grande parte da população brasileira estão severamente diminuídos. Numa pandemia política e sanitária, tal como tem se dado no Brasil, por exemplo, não podemos falar de vida a não ser considerando a sobrevivência e os esforços para permanecer sem o contágio de um vírus que não afeta apenas em contato com o nosso organismo. O livre trânsito do vírus, a pandemia, altera a vida por reduzi-la aos cuidados individuais para não ser contagiado por ele. Porque um vírus não foi levado a sério desde o início de sua descoberta, por ele não ter sido barrado nos aeroportos, por exemplo, todas as vidas ficaram ainda mais limitadas do que antes, sem que o vírus sequer precise interagir com os nossos corpos. O poder do vírus se manifesta na luta que travamos meramente para permanecermos vivos, para fugirmos do contágio, tendo em vista o risco de um adoecimento que pode terminar em morte, na tentativa de viver sem sair de casa, isso para quem tem o privilégio de ter este problema, perdendo a convivência social sem a qual as relações afetivas e políticas ficam fragilizadas. A pandemia anulou o poder que ainda restava ao espaço público, poder que já estava seriamente comprometido pelos efeitos das redes sociais. Não há espaço comum a ser ocupado. Todos eles precisam estar esvaziados e anulados. O cuidado da sobrevivência tem sido responsabilidade de cada um. A vida cotidiana isolada e limitada. muito embora entre os governos sigam firmes as disputas e os conchavos, até mesmo nas decisões sobre fazer ou não quarentena, adotar ou não as vacinações já em curso, a vida política também, por isso, segue cada vez mais deteriorada. por causa da pandemia política e sanitária, na melhor das hipóteses, mantemos a vida a partir do medo, do excesso de zelo, do isolamento e da impossibilidade de realização de atividades antes cotidianas e indispensáveis. Junto a isso, para quem está no isolamento e ainda está empregado, o trabalho remoto nos consome, porque para uma sociedade de consumo e da valorização da vida por meio de seu desgaste, a obrigação de ficar em casa precisa ser compensada. Quase ninguém pode ficar em casa, mas para quem fica, que ninguém fique impunemente. A compensação é o desgaste físico e emocional. O slogan é fique em casa, mas acima de tudo é indispensável ficar com o corpo, com a sobrevivência desgastada, pelas atividades primordiais para a sociedade neoliberal, quais sejam o trabalho, o consumo e a responsabilidade individual e de preferência bem sucedida pela própria sobrevivência. eu sinceramente não sei se há uma estudiosa ou um estudioso dessas análises das sociedades contemporâneas que, em vista disso, consigam se liberar da escravidão do trabalho remoto. o saber não tem poder. O desrespeito e o ataque à saúde decorrente do trabalho remoto excessivo, sem controle, não recusado, não é fruto necessariamente de uma necessidade emocional, pessoal, psíquica, que seja, de quem o realiza. trata-se também da contaminação generalizada por um ideal, uma verdade, por algo profano, tanto quanto sagrado, que, a despeito da iminência do vírus, entra em nossas casas sem que quaisquer dispositivos de limite sejam acionados. Contra o vírus, ainda há cuidados possíveis, embora não haja medicação própria nem vacina. Mas, contra o modo de vida que se instaura na pandemia, não há máscaras, não há higiene, não há algo que seja buscado. Em nossas casas, quem manda não somos nós. O valor dado pelo neoliberalismo ao trabalho e ao consumo e ao sucesso do autoempreendedorismo obteve, com a pandemia, uma injeção de intensificação. Se o vírus pode matar e mata, se o vírus abala a saúde física de quem é por ele contaminado e abala o estado de saúde mental de quem acompanha a morte de pessoas adoecidas que morrem sem que possam ser veladas, a despeito do contágio pelo vírus, graças à pandemia que se alastrou em vista do descaso político, graças à pandemia que não é politicamente combatida, porque o livre trânsito do vírus foi permitido, há uma saúde, há uma falta de saúde política, física e mental, todas misturadas, que é afetada sem previsão de melhora. Somos corpos com vidas gravemente limitadas, mas que, diante deste abalo, ainda busca adaptação e sucesso. Em nossas casas, age ainda mais o poder de uma sociedade cuja vida política já vinha sendo gravemente restringida e formatada por uma economia neoliberal, cujas demandas requerem vidas exclusivamente voltadas para o trabalho, o consumo, a autoadministração da vida, para que o sucesso dentro destas limitações seja a fonte da sensação de superação, prazer, autossatisfação e autoconfiança. Se nem todas as vítimas do Covid-19 vão para a UTI e morrem, a vida política não obstante, após o início da pandemia, está na UTI e sem previsão de alta. O que vemos e o que ouvimos diz do descaso para com a saúde individual, familiar e com a saúde de uma população. São máscaras usadas no pescoço, pessoas sem máscaras, aglomerações em bares, praças, mercados, praias, produtos do lado de fora indo para dentro das casas sem qualquer higienização, como se as mãos que pegam no vírus, que podem estar nesses pacotes, não pudessem parar nas bocas, nos olhos, nos narizes, nos pulmões de quem está em quarentena, como se voltar para dentro de casa fosse suficiente para estar protegido. acontece que nossas casas também estão sendo invadidas pelo vírus, sem vida e pelo poder econômico que se tornou político sobre vidas que não podem ser muito vivas, liberadas com poder sobre si mesmo, jamais. O cenário é macabro, muitas vezes pintado com cor pastel, com pés tomando sol, cujas unhas minuciosamente cuidadas por quem será e pintadas por quem será com esmalte vermelho garantem a beleza indispensável em tempos de pandemia e a vitamina D para meia dúzia de pessoas que têm no confinamento do lar a continuidade do privilégio já anteriormente garantido. São declarações oficiais do governo dizendo não ser coveiro para ter de lidar com o número de mortes em decorrência da pandemia, que comemora aniversário com o passeio de jet ski num dia em que o Brasil se somavam 10.627 mortes por decorrência do Covid-19. Apesar das 142.921 mortes de pessoas que morreram pelo menos mortos até ontem no Brasil considerando um número oficial embora saibamos que se trata de um número divulgado e reduzido em relação à quantidade de mortos cujas causas são desconhecidas mas que podem ser mortes também pelo Covid. Apesar disso há muitas vidas que seguem sobrevivendo. São vidas de quem pega o transporte público para ir trabalhar indo para locais de trabalho onde os cuidados contra o vírus não são guardados ou simplesmente vidas adoecendo de tanto trabalhar em casa porque afinal a verdade de que o trabalho ainda enobrece o homem não foi desmentida e se o trabalho for remoto e excessivo há quem acredite que o trabalho e nobreza ainda mais. Somas e pontos faz currículo. A vida durante a pandemia tem sido bem mais difícil ou pelo menos estranha mas ainda tem sido a vida anteriormente já usada limitada descartável e desgastada em nome de valores jamais postos na balança mesmo por parte de quem tem os seus próprios corpos funcionando como pêndulo que sustenta os pratos onde são postos os pesos da vida asfixiada por uma cultura adoentada. Uma cultura adoentada é neste ponto que introduzo as colaborações de Nietzsche para pensarmos a respeito do que se passa. A partir da pesquisa de Marta Faustino intitulada Nietzsche e a grande saúde para uma terapia da terapia. Pretendo trazer à tona o Nietzsche médico da cultura. Segundo Marta Faustino quando a preocupação de Nietzsche com o problema da cultura e o cultivo de uma nova humanidade se vai intensificando e a concentração nas questões de saúde da doença se torna predominante no seu pensamento também a sua esperança no ressurgimento de novos filósofos e a atribuição de responsabilidade aos mesmos no que diz respeito à reabilitação ou redenção da cultura contemporânea se vai acentuando. Assim, em Paralém de Bem e Mal onde de resto se encontra a mais ampla e detalhada exposição nietzscheana do seu ideal do filósofo por contraposições aos traços mais característicos de toda a filosofia precedente os novos filósofos ou filósofos do futuro são apresentados como os homens da mais ampla responsabilidade carregando sobre si a consciência pela evolução global dos homens responsabilidade é esta que se encontra intimamente ligada com a tarefa que lhe será clara e explicitamente atribuída no âmbito da transmutação do sistema moral vigente. A tarefa da filosofia portanto é a transvaloração da moral. O diagnóstico da cultura adoentada diminuída embora cega para os sintomas das doenças que sofre está na filosofia de Nietzsche a meu ver desde o período de sua primeira obra O Nascimento da Tragédia e para tratar dos diagnósticos de Nietzsche a respeito dos distintos efeitos dos Estados já instituídos em diferentes épocas retornarei neste momento ao que eu já escrevi sobre isso na minha tese de doutoramento Com efeito a análise nietzscheana da política da antiguidade grega e da política da modernidade não resulta na defesa de Nietzsche de um modelo político específico nem do Estado grego nem do Estado moderno mas no diagnóstico do quanto em cada época a política foi ou não instrumento para o crescimento do homem aumentando sua força através da cultura para que pudesse então assumir sua própria natureza e a partir disso criar na modernidade entretanto Nietzsche julga que o Estado passou a garantir apenas o enfraquecimento e a transformação do humano em mero instrumento para a civilização o adestramento e o apequenamento do que é o homem com efeito a partir do momento em que o combate e a medicação e a medição permanente entre os homens passam a ser coibidos pelo Estado o Estado institui o ideal de igualdade como princípio político a ser perseguido entre todos mas que nunca deixa de ser tão somente o promotor do conflito que nunca deixa de ser tão somente rebaixamento e nivelamento entre todos ele o Estado atua então como inibidor da criação e promotor do conflito entre política e cultura quando a capacidade artística do homem foi soterrada ou é soterrada pelo Estado consequentemente a imensa maioria que move o Estado também deixa de ser instigada por uma intensa força que impele sem temor se o Estado produz esse tipo de catástrofe na constituição do homem moderno ele assim o faz porque carece de um elemento que lhe é constitutivo consoante a interpretação nietzscheana a noção de que ele é também um elo na relação com a natureza com impulsos criativos e destrutivos da natureza este vínculo entre as instituições civilizatórias e a natureza interessa neste momento para que possamos pensar a pandemia como a interferência descontrolada da natureza em nossas vidas e também uma interferência civilizatória útil para a forma para uma forma de vida já em curso mas que adquire agora um trânsito livre o vírus cuja disseminação deu origem a uma pandemia pode ser tomado como algo da natureza na vida humana adoecendo limitando e até matando e ainda que o vírus possa ser ao vírus possa ser atribuído um aspecto artificial produzido segundo algumas compreensões tentam sustentar ele não deixa de atuar conforme o funcionamento de um vírus não obstante a civilização sustentada até então não só não tem o poder contra este evento como também é igualmente responsável pelo avanço dele que nem a vacina contra o vírus nem as medicações apropriadas para a contaminação ainda não tenham sido desenvolvidas é um limite que a própria ciência tem se movimentado para superar mas que o vírus avance a ponto de uma pandemia mundial ser decretada sem que quaisquer providências tenham sido tomadas nas fronteiras entre os países isso já diz do abandono operacionalizado pela própria civilização em relação a ela própria se nenhum de nós viaja sem que certas vacinas tenham sido tomadas como muitos puderam ter viajado livremente conduzindo o vírus para todos os lugares onde quiseram ir e de todos onde quiseram voltar o poder político a partir do uso dos saberes poderes sanitários jurídicos não foi acionado para impedir este livre trânsito do vírus o estado não atuou ou melhor atuou cruzando os braços tais construções civilizatórias não tiveram poder e pela ausência deste poder o poder do vírus se alastrou a catástrofe produzida pelo estado moderno na constituição do homem moderno que fez com que este se enganasse a respeito do seu poder supervalorizando-o e por isso esquecendo de si como natureza fez com que se enganasse também em relação ao estado como se tivesse desfeito o vínculo humano com a natureza e como se ele mesmo estado não fosse um elo entre a humanidade e a natureza a pandemia entretanto relembra de modo cruel este elo o estado que se apresentou enganosamente como fruto da razão não tem mais nenhum funcionamento lógico que não seja apenas a lógica da economia por isso não há estado que nos salve a civilização não tem tido efeito o estado permitiu o livre trânsito do vírus bem como seu alastramento a pandemia é portanto um evento político foi o estado que deixou o vírus entrar e não atuou assim por ignorância ou incapacidade atuou assim pelo descaso com as vidas porque seu único critério segue outra lógica qual seja o livre trânsito da economia as vidas importam se e quando podem ser utilizadas como recurso para o fortalecimento da economia este diagnóstico do valor exclusivamente econômico da vida devemos muito mais a Foucault a Hannah Arendt a Agamben a Lichimbenbi a Judith Butler entre outras e outros filósofos e filósofas as veias e artérias do neoliberalismo pulsando com exclusividade no coração do estado são visíveis graças às análises feitas do contemporâneo entretanto ainda quero voltar a Nietzsche para pensar no estado como um elo ininterrupto na relação humana com a natureza com os impulsos criativos ou destrutivos da natureza algo que alguns teóricos do estado moderno trataram de fazer ser corrigido esquecido quando algumas correntes do justnaturalismo tentaram justificar o estado como artifício da racionalidade e instrumento da razão contra o estado de natureza mas em tempos de pandemia é impossível não identificar o estado civilizado e civilizador funcionar tal e qual o estado de natureza graças ao estado cada um cuida de si como pode e quem não pode cuidar de si morre ou permanece abandonado a morte a responsabilidade pela vida é estritamente individual até mesmo as formas de tentar conseguir o auxílio emergencial dizem de busca de esforços individuais na tentativa de conseguir ajuda do estado mas de modo algum voltamos ao estado de natureza que nunca existiu mas a vida de cada pessoa sobre o poder do estado do século 21 passa cada vez mais a ser abandonada a própria sorte o recorte econômico da vida de cada pessoa e o que desperta interesse na soberana é o que desperta interesse na atual soberana a economia ou as vidas importam para que gerem benefícios facilitações investimentos ou elas importam para serem abandonadas e também assim usadas a favor do crescimento econômico das sociedades contemporâneas em ambos os casos trata-se de um elemento proveniente da lógica econômica o estado se insere assim a partir da sua ausência já encaminhando para a conclusão e afinal como médico da cultura o que Nietzsche tem para contribuir para enfrentar nos tempos de pandemia a meu ver Nietzsche fez diagnósticos que ainda servem para o nosso tempo Nietzsche diagnosticou por exemplo os limites do anúncio do último homem quando tal anúncio se deu perante o próprio último homem e assim falou Zaratustra o personagem de Nietzsche em diálogo com homens em frente à praça do mercado falava para eles sobre os limites e portanto sobre os perigos dos últimos homens entretanto os homens em frente à praça do mercado os consumidores carentes das posses dos produtos que vão e que vêm gritaram extasiados pedindo pelo último homem não entenderam a crítica porque compreender a crítica requer não estar totalmente misturado ao que está sendo analisado requer não estar sobre o efeito do gozo e do orgulho pelo que já foi alcançado o distanciamento é a condição para que a análise não gere apenas defesas ou ataques para que as dicotomias não sejam o limite nesse sentido vale considerar outras figuras da filosofia de Nietzsche que dizem das forças para além do último homem forças de criação dentro da própria cultura nesse sentido menciono e nesse momento apenas menciono a figura já trabalhada pelo Claudemir Araldi o Espírito Livre mas também o Espírito Nobre o Iribermensch por exemplo e agora eu volto um pouco eu cito mais um parágrafo do texto da Marta Faustino que nos mostra uma que não se trata de dicotomia entre doença e saúde cura e salvação mas do quanto esses dois elementos eles estão imbricados fazendo um pequeno resumo dos pontos essenciais do último capítulo ela está se referindo a tese dela percebemos que segundo Nietzsche e contra a definição oficial e corrente de saúde a saúde não é em primeiro lugar um estado de equilíbrio que pudesse ser definitiva ou mesmo provisoriamente alcançado mas sim um processo dinâmico constante que implica uma constante evolução e transformação de estados nenhum dos quais podendo ser considerado de pura saúde por outro lado a doença revela-se onipresentemente em qualquer existência humana pelo que este processo dinâmico a que chamamos saúde é antes de mais nada um processo de luta constante contra a doença por não haver estados puros de saúde ou de doença a saúde não pode distinguir-se pela ausência completa do seu suposto contrário a doença mas sim apenas pela sua relação relação com ela enquanto força contrária a doença revela-se na verdade da maior importância para a constituição de uma verdadeira saúde uma vez que através de sua aceitação e superação que a saúde se pode tornar mais forte rica e profunda longe de ser evitada e eliminada a doença deve pois inclusive ser bem-vinda e procurada enquanto maior instrumento ao serviço da elevação fortalecimento e exponenciação da saúde para finalizar destaco que saúde e doença decadência e transvaloração não são dualidades instâncias da vida que possam se apartar só na saúde só a saúde para quem passa e transfigura uma doença bom é isso e agradeço pela escuta e pela atenção muito obrigada agradecemos Márcia pode entrar certo vocês estão me ouvindo bem certo então boa noite primeiramente eu gostaria de agradecer aqui aos colegas mas sobretudo que eu considero meus amigos professora Adriana professor Clademir com quem eu há algum tempo tenho a alegria de fazer muitas trocas e que sempre me trazem muitas riquezas intelectuais e vivências né momentos de reflexão intelectual mas sobretudo também momentos nos quais a gente percebe que fazer pesquisa e estar dentro da vida acadêmica pressupõe também os afetos né os bons sentimentos então muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje pela oportunidade de estar aqui pois bem o que que eu proponho eu vou eu vou ler o texto que eu tenho aqui eu não preparei apresentação é a minha ideia é justamente nós tentarmos fazer uma reflexão a partir de Nietzsche né com as críticas as argumentações que ele faz acerca da democracia para nós pensarmos o cenário político que se depreende desse momento que nós estamos vivendo então para isso eu retomei vários pontos que eu discuti na minha tese do doutorado em filosofia e retomei vários aspectos mas a minha ideia minha hipótese central o fio condutor do meu trabalho aqui essa noite que eu vou me ocupar é repensarmos mesmo no nosso debate juntos depois como a democracia está afetada pela doença né pela questão da pandemia também tá pois bem então o título da minha apresentação é a afirmação da vida como superação frente à pandemia a Gilson tu me ajuda a me lembrar do horário aqui eu vou cuidar mas em todo caso se puderem me avisar eu agradeço tá bom o pensamento afirmativo de Nietzsche fundamentado no eterno retorno e no amor fate como esteios de uma vida que dá a si própria a sua forma e na transvaloração dos valores como parâmetro criativo responsável pode nos inspirar a engendrar outras maneiras de resistência política no contexto da pandemia que nos toca viver superar a si próprio frente a uma realidade caótica fragmentária e incerta brota como possibilidade de cultivo de uma existência coletiva mais elevada o esvacelamento do tecido político e social que experienciamos aprofundado com a pandemia da covid-19 e uma crise com desdobramentos múltiplos alimenta o esvaziamento sistemático da democracia capturada pelos dispositivos da economia das fake news e do recrudescimento do fascismo como fenômenos mundiais a pandemia sanitária desafia uma enorme parcela da população a meramente sobreviver já a pandemia política repercute o medo a ansiedade a depressão o trabalho remoto ininterrupto ou o trabalho precarizado do empreendedor de si que se expõe a morte diariamente para garantir o seu sustento e de sua família as mais de 142 mil mortes oficiais no Brasil oficiais parecem não reverberar a gravidade do quadro social e político em que estamos mergulhados sob um governo que despreza a vida o diagnóstico feito por Nietzsche sobre a política do século 19 segue ecoando em uma democracia aduentada ideal e renunciável em nossas sociedades a democracia liberal e representativa pode ser questionada mas deve ser repensada e aprofundada essa parece ser uma ocasião ímpar segundo o que eu penso uma pandemia como um evento de saúde mas sobretudo como um evento político pois bem para Nietzsche a democracia do seu tempo era uma expressão do niilismo passivo típico da moral de rebanho cristã os valores altruístas edificantes da religião haviam sido transpostos para o campo político em meio a esse cenário o filósofo saúda o aprofundamento do niilismo como necessário para o surgimento dos filósofos legisladores e uma cultura e política mais elevadas expressão política apequenada e reativa a democracia liberal do século 19 seria um sintoma da moral de rebanho que o cristianismo ajudou a disseminar através do judaísmo com sua lógica de ressentimento e nivelamento igualitarista contudo transpostos para o campo político surgem problemas importantes acerca deste niilismo mediante o perspectivismo que emerge de sua filosofia que de modo mal intencionado e equivocado pode resultar em relativismo ou mesmo como justificativa de autoritarismos evidencia-se que formas tradicionais de políticas se encontram colapsadas girando em falso soberanias há muito insuficientes para a vida na polis o mito nobre de Platão o estado de natureza de Hobbes a noção de ser supremo de Rousseau e a democracia contemporânea do novecento a luz do archote crítico nietzschiano são interpelados se não é possível atribuir ao pensamento nietzschiano uma intencionalidade política originária podemos reivindicar a afirmação estética da autossuperação do homem e as suas consequências políticas ao criticar a moral decadente assentada sobre os valores judaico-cristãos percebemos a importância da transvaloração dos valores como oportunidade para a construção de um outro tipo de moral para isso não se pressupõe um evento inaugural com o qual inicia a transvaloração se não pequenas ações que viabilizam a realização deste giro valorativo do cânone tradicional transvalorar os valores requer a coragem para grandes e pequenos feitos e é essa transvaloração que engendra a grande política cujo objetivo maior é tornar a fisiologia preponderante sobre todas as outras questões dando centralidade à vida ao devir à imanência para isso é preciso atentar sobre o que Nietzsche entende como a criação da cultura como o lastro da disciplina e hierarquia do espírito característica de uma interpretação dionisíaca do mundo o aristocratismo do seu pensamento fundamentado nos valores da antiguidade clássica está presente desde o começo da sua filosofia porém isso ele se refere ao retorno com isso ele se refere ao retorno da vida baseada em ele não se refere com isso ao retorno da vida baseada em formas passadas de sociedade mas sim de retirar a possibilidade da direção por uma classe mercantil e colocar no seu lugar uma elite aristocrática em condição de conferir ao seu domínio uma nova legitimação uma aristocracia do espírito Nietzsche separa a nobreza de nascimento daquela da nobreza do espírito os supremos eleitos devem se dedicar à tarefa mais importante e maior de todas a transvaloração escreve Nietzsche em Etion como assinala de Akoia a vontade fundamental da filosofia nietzscheana em termos políticos precisa ser buscada na compreensão da cultura como reatamento entre natureza e vida e não em uma relação de certa classe ou de movimento político assim precisamos atentar que no horizonte do pensador alemão se pretende uma transmutação de valores com o fim de conseguir aquilo que ele julga ser a verdadeira cultura e que o fim é o enobrecimento da natureza humana atingindo suas mais altas e profundas potencialidades o alvo principal o desejo de Nietzsche é o além do homem o homem de exceção e a verdadeira cultura é a aristocrática que possibilita o aparecimento do tipo espiritual anunciado por Zaratustra assim precisamos pensar na tentativa de superação do niilismo por meio da grande política e a sua conexão entre esta e a vontade de potência depois da morte de Deus e sem a possibilidade metafísica de explicação do mundo o homem precisa reconsiderar a inocência no transcorrer da vida a existência precisa ser entendida como fenômeno estético cujo critério último é a vida em si mesma a luta pela vida em Nietzsche mostra-se por meio de uma vontade afirmativa que não nega os aspectos sombrios da existência mas os referenda com o seu síndio anisíaco ao mundo se para Schopenhauer a vontade é uma carência para Nietzsche é um impulso um querer mais fisiológico um transbordamento o homem nietzschiano não quer se autoconservar ele quer isto sim ir além expandir-se e se autossuperar essa característica confere uma potência imensurável ao ser humano e serve como um dos mais consistentes aspectos que dotam a grande política como um subsídio para a superação desse niilismo desse horror vácuo é preciso notar que as abordagens naturalizantes de Nietzsche sobre mente filosofia e ciência seu aparente empirismo sensualismo e materialismo são sempre contrapesados por uma epistemologia crítica alerta Helmut Heidt suas perspectivas naturalistas são antes de tudo apenas interpretações a partir do exposto parece-nos fundamental compreender a relação de complementaridade entre vontade de potência ou a potência da vida e a transvaloração dos valores em seus escritos a potência biológica da vida como força principal estrutura a existência esse conceito de força tem um duplo significado primeiramente no senso de representação mecanicista depois no sentido da vontade de potência cito Marton o primeiro desculpe cito Miller-Leuter o primeiro deve ser derivado genealogicamente do segundo agora segundo Marton e aqui eu trago as ideias dela Nietzsche realiza uma crítica à concepção tradicional de vontade com sua intencionalidade compreendendo a como um livre como livre não porque pode escolher mas porque implica um sentimento de superioridade desta forma ao criticar as concepções de vontade psicológica e metafísica o filósofo afirma uma vontade que vence graças a pluralidade de impulsos cito Marton vida e vontade de potência não são princípios transcendentes vida não se acha além dos fenômenos a vontade de potência não existe fora do ser vivo contudo será somente em assim falou Zaratustra que Nietzsche apresenta em suas obras publicadas o conceito de vontade de potência a partir daí é que ele irá identificar vontade de potência e vida em uma compreensão como vontade orgânica não exclusiva do ser humano mas de outras formas de vida este seria o campo da fisiologia do determinismo físico e não da deliberação e da autonomia por outro lado a transvaloração dos valores é o expediente Nietzscheano no qual opera a possibilidade de um agir que e aqui eu cito o professor Rubira de um agir que destrua o valor a partir do qual todos os valores foram engendrados a fórmula Deus na cruz com a qual Nietzsche tensiona a formulação paulina do cristianismo como religião do ressentimento esse processo se desdobra em três momentos o primeiro deles ocorre em 1884 quando surge essa terminologia ao mencionar que o eterno retorno do mesmo é aquele que e aqui eu novamente cito Rubira possibilita uma tentativa versur de transvaloração de todos os valores o momento seguinte é o ano de 1886 quando o conceito aparece em para além de bem e mal aforismo 203 enquanto tarefa dos filósofos do futuro capazes de darem forma a uma vontade em perene luta e conflito em 1888 Nietzsche escreve em etiomo que sua filosofia se desdobra em duas partes a afirmativa e a negativa a tarefa afirmativa é aquela do sim e passa pelo eterno retorno do mesmo enquanto a negativa compreende o não e transvalora os valores cito Rubira novamente tarefa que dará início a uma grande guerra que dividirá a história da humanidade em duas partes e permitirá o surgimento da grande política fim de citação Rubira adverte que a transvaloração dos valores é uma tarefa central fundamental da filosofia de Nietzsche e assim devem ser consideradas em sua importância tanto a parte afirmativa quanto a negativa importa relembrar que na atual biopolítica o esteio fundamental é justamente o governo desta potência da vida administrando os desejos da natureza organizando as aspirações naturais dos sujeitos e gerenciando essas aspirações a lógica que move tal compreensão é que por serem naturais tais aspirações obedecem a uma potência pré-definida e por isso previsível e governável junto dessa potência biológica porém nós precisamos levar em consideração a categoria de transvaloração dos valores e a abertura à imprevisibilidade e possibilidade da emergência do novo e do ingovernável rompendo com os cânones valorativos há uma relação indissociável portanto entre vontade de potência e transvaloração dos valores pois essa é uma força incontornável para a administração biopolítica da vida imprevisível e ingovernável é preciso ter em mente que Nietzsche considera a variedade da dimensão da cultura humana estando aí inclusa ciência história moral política e filosofia porém a partir de uma perspectiva da vida alerta valer salem e o interesse central da sua filosofia justamente é esta perspectiva da vida então cito Len para Nietzsche o retorno à natureza revela que a vida humana é inseparável da totalidade da vida o que pode oferecer pistas para que sua filosofia não seja compreendida apenas do ponto de vista da vontade de potência que tem a fisiologia como característica central mas considerando igualmente o aspecto cultural que abre o espaço para a transvaloração vida e pensamento corpo e alma apontam para a constatação de que a filosofia não pode ser tida como uma busca abstrata pela verdade mas como uma arte da transfiguração segundo Len a concepção da vida como vontade de potência permite que sejam articuladas instâncias diversas entre si como a moral a jurídica e a política com os âmbitos da biologia e da fisiologia para Nietzsche a vida é exterioridade radical e está em constante devir vir a ser e superabundância esse aspecto da vida como vontade de potência é tido como a dimensão agonística da concepção da vida de Nietzsche e traz consigo um embate constante e a luta por mais e mais potência pela autossuperação e pela afirmação da existência essa tensão não permite delimitar a vida em uma estabilidade fechada sobre si mesma mas em conflito constante dentro do próprio organismo por sua autoafirmação e pluralidade de valores com aquelas outras formas de vida com as quais se defronta tratam-se de valores de vida afirmativos a partir do parâmetro de uma moral nobre que não toma o agonismo através de uma compreensão valorativa judaico-cristã Lêem explica que a concepção de vida de Nietzsche é tão importante porque a compreende a partir de uma pluralidade de perspectivas essa visão ampliada seria um retorno proposto por Nietzsche à concepção grega de natureza quando ciência a arte e a vida estavam imbricadas de modo indissociável e para além de bem e mal Nietzsche afirma que acima da autoconservação a que todo ser humano almeja há que acontecer uma descarga de sua força um processo de dispêndio por si só justificável sem um princípio teoleológico maior a autoconservação dá lugar à autossuperação e ocorre em Nietzsche uma concepção e justificação de poder inteiramente novas que exercem influência sobre o seu pensamento sobre a moral e a política além do aspecto extra moral há que se destacar esta repercussão política não como um fim em si mesma mas como um meio para a produção da cultura ou seja a grandeza humana por meio de uma perpétua autossuperação e esbanjamento de energias e recursos pelo gênio criador do grande indivíduo há que se notar que a noção de vontade de potência não implica a submissão de alguns em função de ascensão de outros pois para Nietzsche os opostos podem e devem coexistir tendo em vista o lugar fundamental do agonismo na existência no devir que constitui a vida a falsa impressão de poder criada pelos fracos que tem a necessidade de dominar contrasta com a vontade de potência forte que transborda energia excedente transformando e inspirando indivíduos invertendo impulsos na maneira de sublimá-los e espiritualizá-los criando assim metas admiráveis como pontua Nehamas é por meio desse transbordamento que Nietzsche se refere ao além do homem e ao patos da distância para o cultivo de uma vida mais autêntica e mais livre do ressentimento autores como Lawrence Hattab William Connolly e David Owen analisam o legado Nietzscheano como um experimento em política pós-moderna e dele depreendem uma defesa da democracia a partir das suas características agonais de interdependência e de senso para Hattab o conceito de poder agonístico de Nietzsche em seu incessante vir a ser é compatível com práticas democráticas liberais e é uma pilastra sólida do ponto de vista de uma filosofia política na análise desse autor a vontade de potência pode se manifestar apenas contra resistências e dessa forma busca aquilo que se opõe como tal por isso é imprescindível haver uma contrapotência que pressupõe o combate sem eliminação então aqui eu cito Hattab não existe aniquilação na esfera do espírito e isso nem sequer é algo desejável porquanto uma linearidade sem conflito retira a potencialidade da diferença Hattab retoma a fonte histórica do ágon grego e aqui eu cito alinhado a este precedente grego o conceito Nietzscheano de vontade de potência agonística não deveria ser construído como uma desmedida ameaça à cultura mas como uma redescrição naturalista de intervenções culturais fim de citação esse autor pondera que a celebração Nietzscheana da potência por vezes é tomada em contrário às concepções moral e política da justiça mas não deve ser compreendida em contraposição a normas e instituições políticas de modo unívoco além disso Nietzsche não parecia reconhecer uma conexão entre uma cultura agonística e o surgimento e a prática da democracia grega mas mesmo assim os aspectos agonísticos de seu pensamento são bases a partir das quais é possível fazer uma compreensão democrática dos seus escritos a agonística ajuda a articular as ramificações sociais e políticas do conceito de vontade de potência de Nietzsche escreve o Hatab considerando sempre a vontade de potência e sua relacionalidade de resistências e contra forças cito a questão é simplesmente que a democracia não deveria recuar da fricção da disputa política algo como a pura e simples harmonia ou a unanimidade significaria o fim da política fim de citação o debate democrático precisa transcender a competição e inserir em seu campo a auto afirmação dos cidadãos faz-se fundamental lembrar porém de que pensar agonística de Nietzsche em termos democráticos requer reconhecer tanto seu elitismo quanto a sua formação da excelência cultural o que traz a discussão aqui na nossa conversa sobre o Aristótus a luta pela excelência e a ruptura da mediocridade do igualitarismo e da massificação Vanessa Lehm frisa a responsabilidade do indivíduo singular na discussão de uma cultura aristocrática nintiana que opera como contra força agonística de ação pública em um contexto de sociedades de massa igualitárias segundo ela a cultura aristocrática qual Nietzsche se refere não diz respeito a dominação e exploração porque sua filosofia se reporta ao passado em busca de instrução e não de um ordenamento futuro trata-se de uma aristocracia de outro tipo argumenta Lehm para ela a cultura aristocrática em Nietzsche tem uma função crítica que deve ser entendida como contra força frente a tendências niveladoras e normalizadoras das sociedades de massa moderna e as suas ideologias políticas longe de reforçar políticas autoritárias de dominação e exploração Nietzsche tem em seu horizonte práticas de liberdade e sociabilidade que dão espaço para um indivíduo singular assumir as suas responsabilidades que foi um tema que o Castor acho que tratou de uma forma muito feliz na segunda-feira à noite insistindo na responsabilidade que surge a partir da transvaloração dos valores assim a aristocracia a que Nietzsche se refere funciona como uma alternativa a uma política autoritária de dominação e exploração porque a cultura aristocrática é intrinsecamente agonista e subversivo e desafia continuamente os fundamentos normativos de uma ordem política dada além disso é preciso ter em mente que Nietzsche quer dizer com nobreza uma tipologia cultural e não qualificações políticas sociais sociais ou raciais de modo algum e que os tipos nobres não são igualados a líderes políticos ou líderes de massa os tipos aristocráticos possuem privilégios e direitos mas para cada um deles se pressupõem responsabilidades ou seja em uma perspectiva aristocrática a responsabilidade cresce em função da liberdade aristocrática isso é uma ideia que é tributária a Vanessa além que eu trago aqui a nossa problematização e corresponde a relações de abertura e formas de sociabilidade com o outro em Nietzsche portanto a liberdade é anárquica ou seja não possui um fundamento da igualdade humana posto que se concretiza pelo agonismo das relações sociais para se afirmar e disseminar uma pluralidade de valores algo em tensionamento em grande tensionamento nas sociedades massificadas do nosso tempo nos fragmentos póstumos da grande política Nietzsche menciona que o apogeu entre cultura e civilização é diferente e aqui eu cito Nietzsche não devemos nos deixar extraviar sobre o abissal antagonismo entre cultura e civilização moralmente falando os grandes momentos de cultura sempre foram tempos de corrupção e novamente as épocas de voluntária e coercitiva domação animal civilização do homem foram tempos de intolerância para as naturezas mais espirituais e ousadas fim de citação o filósofo define o seu conceito de grande política como a vontade de cito ele novamente tornar a fisiologia senhora sobre todas as outras perguntas e externa o desejo de criar um poder suficientemente forte para cultivar a humanidade como um todo e como algo superior aqui eu estou praticamente me encaminhando para o final da exposição a fisiopsicologia em Nietzsche que nós precisamos também atentar dentro desse quadro da crítica que ele tece à democracia a fisiopsicologia é a base de avaliação de produções humanas dos sintomas das configurações fisiológicas há que se salientar um uso bastante específico desse termo fisiologia nos seus escritos qual seja aquele que apresenta e aqui eu cito o Fresati no contexto da doutrina da vontade de potência ele está fortemente ligado à noção de fisiopsicologia processos fisiológicos enquanto luta de quanta de potência impulsos ou forças por crescimento fim de citação uma vontade de potência nesse sentido é uma organização de quanta de potência que se particulariza em confrontos com outras vontades de potência complexo e hierarquicamente estruturado em combate ininterrupto a vida é luta de diferentes quanta de potência em busca não apenas de afirmação mas superação e isso extrapola os limites dos corpos vivos chegando até o inorgânico e as produções humanas como estado religião arte filosofia e ciência por isso a fisiologia ela ultrapassa o âmbito biológico mas ainda se refere a um organismo ou organização ou seja de Fresati a um conjunto de forças ou impulsos ou ainda a uma configuração fisiológica o corpo emite é um sistema de domínio onde opera uma hierarquia fisiológica uma luta ininterrupta entre forças que não querem apenas se manter mas se expandir tal é o primeiro exercício da potência que procura plasmar o caos para trazer funcionalidade e hierarquização à vida bem então agora realmente as minhas reflexões finais aqui para nós podermos depois debater a crítica então que Nietzsche endereça democracia liberal do século 19 ela tem no seu horizonte a equiparação deste modelo político à pequena política enquanto uma expressão do movimento decadencial e unilateral da política da moral essa pequena política representa o rebaixamento reativo típico dos espíritos de gravidade Nietzsche constrói o contradiscurso da grande política para se contrapor a essa configuração político-cultural a cultura judaico-cristã precisa ser compreendida como o núcleo duro dessa unilateralidade político-moral resultado resultando numa dinâmica de decadência que tem no niilismo a sua expressão mais acabada a fim de exterminar todas as outras perspectivas que não sejam aquelas da matriz cristã a lógica do niilismo no ocidente se sobrepõe a quaisquer outras possibilidades de dissenso essa unilateralidade só é possível porque aqui eu cito Wiesenthaler o processo de decadência possui em seu interior uma dinamis niilista que se configura como negação e extermínio da alteridade o instinto de negação originário do judaico-cristianismo é a pedra basilar da moral que fundamenta a unilateralidade político-moral como resultado político desse contexto niilista reativo a democracia liberal assume as piores características do cristianismo paulino e não reconhece a potência de vida afirmativa a partir desse pressuposto de igualdade transposto do cristianismo para a política como um todo e para a democracia liberal em específico a concepção político-democrática promove um nivelamento que retira o vigor da existência dessa forma a democracia igualitarista é a expressão de pequena política e nega a vida através de uma racionalidade que quer exterminar o que é diferente de si o contradiscurso nietziano a esse cenário é a grande política como uma forma de existência uma forma de vida a partir da elevação cultural capaz de superar o nihilismo mas sem exterminar nem a pequena política nem o último homem porquanto manter essa atmosfera de embate e de conflito é algo fundamental e por mais que deplore a tradição decadencial do ocidente Nietzsche deseja que esse processo se amplie levando ele às últimas consequências para que sirva como possibilidade de intensificação da vida e isso aconteceria através do aprofundamento do nihilismo e sua posterior superação pela transvaloração dos valores criando assim uma outra política uma política afirmativa uma política da vida trata-se portanto de uma possibilidade permanente de conflito agonístico de disputa enfrentamento a partir de alternativas de valoração que não eliminam a diferença mas florescem a partir da sua existência e possibilidade constante de embate e de senso assim embora o perspectivismo nietzscheano abra espaço para a potencialidade da democracia e seus agonismos e isso possa revitalizar esse sistema político como através de sua ideia da transvaloração dos valores e dos embates que vão surgir a partir daí tais concepções elas não são originárias da matriz nietzscheana de compreensão política essas são interpretações a partir dos seus escritos então agora finalizando eu gostaria de dizer que essa política da aristocracia do espírito é a verdadeira política que brota do solo nietzscheano o objetivo de Nietzsche é desenvolver outros parâmetros valorativos a partir do além do homem e seria um dos pontos centrais para superar o niilismo aqui então pensamos que há um nexo muito forte entre a transvaloração como esteio para a grande política uma política afirmativa da vida retomamos assim o tensionamento e a complementaridade que problematizamos entre vontade de potência e transvaloração por quanto a primeira se caracteriza por uma valorização e compreensão da vida em sua potência e referencial biológicos ao passo que a segunda pode ser descrita como possibilidade de criação aristocrática e que se pressupõe sempre com responsabilidades assim a transvaloração vai além da natureza dada de uma constituição biológica que a vontade de potência reivindica por isso é fundamental atentar a dupla dimensão da potência em Nietzsche aquela da natureza biológica a vontade de potência e aquela oriunda do posicionamento humano crítico e aberto ao novo a transvaloração e com ela a criação de outro cânone valorativo compreender a vontade de potência como potência da natureza sem sopesar a importância da transvaloração dos valores pode coincidir com a lógica biopolítica de governar a potência da natureza respeitando-a porém apostando em uma previsibilidade através da lógica ou econômica da governamentalidade há um fio tênue com a administração da vida que pode derivar da biopolítica para a tanatopolítica portanto afirmar a vida a partir da perspectiva de autossuperação e da transvaloração dos valores é a chave ético estético política que Nietzsche nos oferece na urgência de um tempo marcado pelo evento abissal da pandemia da covid-19 e nos desafios que nós temos para reinventar a democracia que nós temos e pela qual nós todos devemos lutar todos os dias é isso muito obrigada muito obrigado aos apresentadores foram excelentes brilhantes apresentações extremamente iluminadoras agradecemos muito a participação de todos vocês ao Cladimir a Adriana a Márcia e então eu passo imediatamente agora a fazer o debate na verdade quem faria que seria o professor Luiz Rubir como ele teve problemas de conexão então eu acabei fazendo eu vou passar imediatamente então as questões são inúmeras questões aqui que eu tenho anotado não vou assim vou começar a apresentar as questões a todos vocês tá e na ordem das questões vocês já poderão ir respondendo então eu vou começar com o o professor Cladimir bom ouvir meu ex-professor aqui está na sua fala me veio a questão sobre apesar de Nietzsche ser um grande crítico da religião como a filosofia de Nietzsche parece ser também uma religião sem Deus como por exemplo o budismo que os deuses são irrelevantes para a existência do homem é possível pensar o espírito livre de Nietzsche como elemento de um tipo de religião Nietzscheana ou não essa é a pergunta do Luiz Antônio para ti Cladimir e tem mais uma também para ti Cladimir que foi feita pelo Rafael ele diz assim excelente apresentação professor Cladimir pensando em suas aulas e no nosso contexto tomando o exemplo de Nietzsche é possível ainda tomarmos o caminho do espírito livre nesse momento de retirada de direitos retrocessos políticos e alienação que torna nossa pandemia mais cruel parece que se organiza um contexto onde daqui a pouco não vai haver condições necessárias para o surgimento de espíritos livres que seriam as condições mínimas como uma aposentadoria por exemplo tempo livre etc será que elementos do estoicismo poderiam nos ajudar a superar esses momentos gostaria de ouvir seu comentário sobre essas questões essas aí são para o Cladimir já vou apresentar de vocês também para não ter problema de eu cair a minha conexão aqui e não fazê-lo a professora Adriana Delbó gostei muito da sua apresentação me fez lembrar o trabalho de Marta Faustino a quem conheci também conheci seu trabalho e chama muita atenção quando tu fala essa questão do vírus que afeta diariamente as nossas vidas né há um adoecimento da civilização a vida ela se desgasta não há mais forma nenhuma de compensação estamos trabalhando como você mesma disse com uma sobrecarga tão grande os casais tem que se aguentar em 24 horas ao dia então não há nenhuma forma de compensação não há nenhuma forma de extravasar né então a vida parece ser negada e aí o imperativo fique em casa pois bem então é a partir dali que eu tomo essa questão do imperativo fique em casa ficar em casa poderia ser apontado por exemplo por Nietzsche e aí eu tomo as palavras de Agambe ele tem um escrito bastante polêmico com relação a isso que seria uma forma de eliminar a vontade ou seja eliminar aquilo que é o desejo de cada um se afirmar como si mesmo eu tenho que obedecer e tenho que ficar em casa então seria uma forma de eliminação da vida agora por outro lado se nós tomarmos esse fique em casa ele não seria também uma forma de afirmação da vida porque se eu não ficar em casa eu vou estar sujeito a ação do vírus e com isso eu vou eu posso morrer então como que eu posso trabalhar essa questão paradoxal desse imperativo fique em casa bem a professora Márcia eu achei também bastante instigante a tua apresentação a pandemia como tu apresentas é um evento clínico mas com repercussões políticas e culturais e é interessante pensar que essa dimensão da pandemia que ela no fundo ela serve como que um dispositivo para usar uma linguagem que você conhece muito bem não só político é um dispositivo em primeiro lugar natural é da natureza porque é a natureza que nos toma ela nos toma ela vem dali a não ser que a gente saiba que alguém criou esse vírus mas não sendo isso é algo natural então nós somos tomados pela própria natureza e nesse sentido esse vírus ele ao nos tomar ele nos arrebanha também porque nós somos colocados num formato e isso vai limitando o nosso campo de ação nós somos tomados vamos ficar encerrados em nossas casas não podemos fazer aquilo que nós queremos então nós estamos tomados aí por um dispositivo natural e aí diante disso como que nós podemos pensar essa dimensão que você apresenta ali no que diz respeito a fisiologia deve se tornar a fisiologia preponderante sobre todas as demais questões aí entra a dimensão psicológica e outras dimensões próprias da vida do ser humano e diante disso vem essa questão atentar para a dimensão das forças as forças é que vão nos colocar nessa dimensão no fundo da grande política porque ali nós vamos trabalhar a dimensão da diversidade da pluralidade e superar essa forma de pequena política que nos prende nos quer colocar dentro de uma redoma nos arrebanhar e aí então a questão seria de como nós podemos pensar essa dimensão que é natural Nietzsche é um fisiologista né e pensar uma natureza que nos toma que ela em si como que nós podemos pensar olhando formas de nos tornar dóceis a esse movimento que é o movimento natural da vida né e é se entregar inclusive enfrentar que enfrentar uma situação que é natural sem que isso faça com que nós sejamos tomados sem que que se faça que nós sejamos arrebanhados entremos nessa dimensão como tu bem apresenta da pequena política gostei que tu problematizasse isso aí muito bem então cada um de vocês poderá na ordem como apresentei apresentar as suas respostas e também aproveito aos que demais quiserem poderão apresentar as suas perguntas aí no chat essa é a primeira rodada se nós tivermos tempo nós fazemos uma segunda agradeço as perguntas começo a que foi feita pelo Luiz Antônio se Nietzsche com o Espírito Livre ele proporia ainda algum tipo de religião não com o Espírito Livre não porque o Espírito Livre justamente é que vai acabar anunciando a morte de Deus e de todos os Deuses e ele tem uma ligação muito forte também com os libertinos franceses com a seita medieval do Livre Espírito que foi condenada pela própria Igreja Católica então eu digo não agora Luiz Antônio eu acho que o Nietzsche não se contentou com essa compreensão do Espírito Livre porque quando o além do homem diz todos os Deuses estão mortos que viva o além do homem aí sim tem uma tentativa de autodivinização do ser humano e o próprio Nietzsche nos postos nos diz que o eterno retorno é a nova religião aí eu deixo em aberto porque eu acho que Nietzsche ele não consegue aguentar a finitude humana que o Espírito Livre tem um modo de vida para ligar com a finitude humana e não é a religião mas eu acho que Nietzsche não se contenta com isso mas aí deixa um desafio então diria isso mas o Espírito Livre não não é uma religião é o que eu diria e ao Rafael a gente conversou já no curso concordo contigo que há muitos desafios dificuldades para seguir o caminho do Espírito Livre em nosso tempo e penso que que a Adriana colocou muito bem fez esse diagnóstico de principalmente como as potências econômicas elas dificultam muitíssimo como nós temos dificuldade de lidar com isso e o que você propõe o estoicismo sim é um caminho muito promissor o Nietzsche seguiu pouco o Foucault segue mais e quando o Foucault retorna a Epíteto que foi um ex-escravo o modo de vida mas também o estilo as diatribes as sátiras tem todo esse elogio o próprio Luciano de Edith Samosa que era um escritor satírico ele vai elogiar essa figura mas é o cinismo que Foucault vai valorizar mais como essa forma de atualizar lutas de resistência políticas de que Márcia falou também só que aí o Foucault vai muito além de Nietzsche e eu vejo como problema esse aristocratismo do espírito de Nietzsche porque nós temos uma dificuldade de relacionar com as lutas políticas contemporâneas Foucault disse simplesmente olha a antiguidade me parece profundo erro porque esse cuidado desse estoico era uma elite que era uma elite econômica também e não dá para a gente ter uma elite tão fechada em nosso mundo Foucault tem valores democráticos que sinceramente eu Nietzsche não me convence que ele tenha esses valores democráticos por isso que eu acho que o neocinismo que Foucault defende e é aí nesses anos 1983 84 que também Peter Soterdag defende como lutas que são que são neocínicas mas como movimentos de contracultura e que tem uma tendência anárquica eu queria também fazer uma provocação a Márcia porque o problema é que o anarcocapitalismo ele se apropriou de Nietzsche do Iberman como superação mas para uma tanatopolítica e eu concordo Nietzsche tem esse potencial de elevação cultural com essa aristocracia espiritual mas nós temos dificuldades de como alavancar isso mas eu quero dizer que que Foucault e Peter Soterdijk o próprio Walter Benjamin que faz uma crítica marxista que eu considero muito coerente a Nietzsche e que Hernani se estivesse aqui ele poderia falar sobre isso eu acho que são modos de de propor além de Nietzsche lutas de de resistência principalmente a partir de perspectivas cínicas é isso que eu teria para dizer agradeço as questões seguindo a sequência acho que sou eu agora né é olha quando você menciona vou te chamar de você tá é com certeza pode chamar estamos em casa fico mais à vontade com certeza quando você menciona a vida negada é ela na eu entendo que ela é diminuída é algo diferente de negado é porque ela precisa seguir ela ainda é um 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 critério um parâmetro né é eu acho que é pior do que negada é é uma diminuição é uma limitação exatamente para que ela possa para que haja uma uma divisão né daquelas vidas que são importantes né essas sim serão cuidadas e as vidas que podem ser desprezadas de fato eu eu vejo nesse ficar em casa já virou um slogan é muito mais um slogan do que uma um cuidado né com a pandemia porque são pouquíssimas pessoas que que tem o privilégio de de fazer uma quarentena né e eu acho que no nosso caso é um um problema que não pode ser ignorado né e claro que a gente precisa ficar em casa todas as pessoas precisariam ficar né acho que a linha de frente mais problemática são os os profissionais da saúde esse sim é muito mais difícil claro que tem outros profissionais também mas a quantidade de pessoas que não fica em casa é muito maior porque essa divisão é econômica né então sim é um paradoxo mas não é afirmação da vida no sentido de toda a potência da vida né há muito tempo a gente não eu não sei se a gente tem exemplo do que significaria uma vida não limitada pela política muito mais do que pela política né pelo domínio da economia sobre a política é nesse sentido não é uma afirmação é uma proteção é viver no limite né é cuidar da sobrevivência apenas né uma vez que a a instância política está negada e a possibilidade de fazer a partir de si mesmo também também não se dá né a gente poderia até pensar não mas a gente ganharia tempo para cuidar da vida para elaborar a vida de um modo diferente não porque imediatamente veio a exigência do trabalho remoto e é claro as nossas instituições têm uma responsabilidade social não daria não concordo com a hipótese de que a gente ficasse de braços cruzados esperando a pandemia passar de modo algum mas não foi essa responsabilidade que as nossas instituições tomaram né é simplesmente um trabalho pelo trabalho o excesso né é essa sensação de que estamos fazendo estamos voltando a vida né estamos voltando a vida limitada sacrificada né desgastada e uma aceitação disso por parte de quase todos nós né então nesse sentido esse ficar em casa é uma ordem política sanitária né necessária mas é tardia e decorre de um descaso político um descaso absoluto absoluto e grave porque quando o vírus foi descoberto não houve nenhuma medida política todos iam e viam o direito de ir e vir foi respeitado num nível absurdo né ninguém foi parado no aeroporto com a pergunta de onde você veio né que essas pessoas guardassem o mínimo de quarentena para que todos nós não precisássemos guardar depois essa decisão isso é uma é uma conclusão lógica né que precisaria ser assumida politicamente por causa de dados sanitários de saberes né da 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 sabedoria da medicina né isso poderia ter sido feito não foi né então é nesse sentido que o que o Agamben também questiona né eu acho que ter um na época que o Agamben falou a respeito disso né a gente pode entender que não é ser contra ficar em casa mas é de onde veio e quando veio essa ordem né e o quanto nós imediatamente obedecemos né também não sei se restaria ir pra rua pra fazer uma pra se contrapor né claro que é uma medida necessária mas foi uma medida tardia né e uma medida tardia que também teve a ver com preocupações econômicas né quantos morrerão né e uma medida tardia política que também coloca no colo de cada um a responsabilidade não há responsabilidade política estatal né nessa ordem cada estado lida de um jeito a ajuda a partir dos nossos impostos não é uma ajuda uma esmola dada são os nossos impostos tem uma reserva de recursos financeiros econômicos do estado pra esse tipo de situação né todo estado deveria ter isso a não ser o nosso de acordo com esse ministro da economia que acabou com esse fundo né que deveria estar sendo usado pra isso então esse ficar em casa é fique em casa e se vire né no nosso caso é muito isso que está não só a gente pode falar do Brasil porque é onde nós estamos nem temos como ir pra outro lugar mas em muitos países também esse descaso esse abandono está se dando então é uma ordem política que retira a responsabilidade política pelo que está ocorrendo né então seria um paradoxo se não tivesse sido tardio se não tivesse sido por causa de um descaso político como se deu o vírus poderia não ter tomado a proporção essa proporção de pandemia né ele poderia ter sido controlado desde o início né claro algumas pessoas precisariam de fato fazer a quarentena mas não essa quantidade né a população então é novamente uma 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 preocupação com quem poderá ser abandonado e quem poderá deverá ser cuidado né mas esse cuidado acima de tudo mesmo aqueles que precisam se cuidar é ele se cuidando é cada um de nós se cuidando né então é uma visão da cena do último do Zaratustra falando né apresentando a crítica fazendo o diagnóstico do perigo do último homem prevalecer e nós somos os últimos homens gritando felizes queremos o último homem a gente não se deu conta de qual é a gravidade desse diagnóstico de quem nós estamos sendo os entusiastas pela tecnologia da tecnologia né quem paga quem está bancando os recursos tecnológicos para nós trabalharmos quem está bancando os recursos tecnológicos dos estudantes foi uma luta né é uma ainda ainda tem sido né e tem estudantes sem os recursos então a gente aceitou de bandeja então nós somos esses que estamos falando vamos nos virar tudo bem tudo bem o fim da política tudo bem um estado que faz esse tipo de política né é é uma é uma cena terrível porque a gente está sorrindo para a situação né não somos nós que morremos né são a gente sabe qual é a classe social qual é a cor das pessoas que estão morrendo então nesse sentido poderia ser um paradoxo mas não é tendo em vista ser uma atuação de um tipo de estado que nem poder ele só tem o poder de se submeter à economia então é a visão do último do último homem mesmo mas eu agradeço pela questão porque não deu para atrapalhar tudo isso no meu texto né e aí eu tive a oportunidade de de falar um pouco mais Obrigada Muito esclarecedor professora Márcia Eu vou na verdade fazer um gancho com a resposta da Adriana que menciona eu acho que a Adriana foi muito feliz na exposição dela nos mostrando o quanto nós nos dulcilizamos né nos tornamos dóceis frente a essa situação e que Agamben desde o começo com várias ressalvas que nós podemos fazer a posição que ele tomou num primeiro momento quanto a questão do vírus mas eu acho que em uma coisa muito específica o Agamben faz uma crítica importantíssima que eu acho que converge Adriana com o que tu demonstrasse que é o fato de que atrás desse cenário terrível que nós estamos vivendo a pandemia em todas as as partes mas sobretudo falamos da nossa realidade aqui que nos implica diretamente essas medidas né que foram tomadas de de cuidado que são imprescindíveis que são não tem a menor possibilidade de a gente invalidar né e dizer que são que é errado ficarmos em casa infelizmente não são todas as pessoas que estão podendo fazer isso como tu colocasse mas o problema é que essas medidas elas foram tomadas ou serão tomadas algumas outras porém a exceção ela vai operar como uma como algo normalizado né dentro da nossa realidade pandêmica e pós-pandêmica e isso é um problema né assim disfarçar medidas autoritárias atrás de medidas de cuidado que muitas vezes aqui no Brasil nós sabemos que elas praticamente não ocorreram então o que eu quero dizer com isso é que o dispositivo da exceção ele ficou pairando e ele está colocado dentro desse cenário e isso me preocupa muito porque a nossa democracia já não era muito sólida muito muito forte veio piorando desde o golpe em 16 e só se aprofundou e as situações da eleição do presidente que hoje nós temos e os constantes ataques que ele vem fazendo a nossa liberdade inclusive de cátedra porque já há interventores em universidades por exemplo universidades federais é algo da ordem do inenarrável e isso tudo se imbrica com este cenário da pandemia então quando a Dilson me pergunta né sobre essa questão como lidar com a dimensão da cultura e com a dimensão da natureza que o vírus traz essa é a resposta de um milhão de dólares eu acho que todo mundo gostaria de poder responder isso eu não sei responder e fico muito preocupada justamente porque no nosso horizonte não existem respostas claras quanto a isso por isso que eu quis me ocupar desse tema de como pensar uma revigoração da democracia a partir da ideia do aristocratismo em Nietzsche embora isso não seja uma perspectiva fácil como o Glademir provocou não é uma resposta dada que está dentro do pensamento dele são apreensões que nós vamos fazendo estudando e refletindo mas que eu acho assim que trazem um vigor porque as medidas de exceção fantasiadas dentro das nossas democracias elas já estão aqui então me preocupa muito que atrás de um plano de um contingenciamento de verbas para determinados setores na sociedade ou entre aspas para cuidar e oferecer alguma espécie de renda mínima para que as pessoas vivam com dignidade outras coisas como o nosso desministro do meio ambiente tentem fazer passar a boiada e coisas do gênero como nós vimos acontecer estar embaixo do nosso nariz então isso me preocupa muito eu não respondi com objetividade a pergunta disso porque realmente eu não vejo como dentro desse cenário a gente tem uma resposta unívoca me preocupa muito acho que a exposição do Cladimir e da Adriana só reforçou o que eu já estava pensando mas é minha resposta seria essa muito bem eu agradeço as respostas que vocês fizeram nós ainda temos mais tempo ainda 10, 15 minutos acho que dá para a gente fazer uma segunda rodada de perguntas eu vi que ainda tem algumas aí no chat e agora vamos inverter no seguinte sentido antes eu apresentei pergunta para o Cladimir que o público apresentou agora eu tinha elaborado já a pergunta ele vou então apresentar e agora o público tem perguntas aqui que vão ser direcionadas a vocês duas então eu começo apresentando duas perguntas na verdade elas são uma é desdobramento da outra ao Cladimir Cladimir tu fazes um mapeamento no início da tua fala sobre como Nietzsche ia percebendo a origem das doenças na cultura na cultura do seu tempo então como essas doenças iam aparecendo e chega um momento que tu dizes e ali eu gostaria que tu precisasse um pouquinho como se dá de maneira concreta a dimensão acima de tudo é o problema do niilismo então aí a pergunta como isso de maneira concreta como o niilismo de maneira concreta atua sobre a dimensão fisiológica e como desdobramento disso o Nietzsche ele fala do fortalecimento espiritual que tu comentasse na tua fala e achei bastante interessante e ele atribui a esse fortalecimento espiritual que no fundo é uma forma de grande saúde através de exercícios disciplinares exercícios asséticos ele praticamente há de nós há de convir que ele viveu quase como um monge de tão disciplinado que era pois é aqui tem um elemento paradoxal se ao mesmo tempo ele fala dessa dimensão que se ele não somente fala mas ele viveu isso concretamente essa dimensão disciplinar mas ao mesmo tempo ele faz a maior apologia à dimensão da manifestação do instintual na dimensão da vontade elogiando os gregos antigos como que como que nós podemos trabalhar esse paradoxo tendo como meta essa dimensão da grande saúde por um lado essa questão do disciplinamento pelo outro lado essa dimensão do extravasamento poderíamos assim dizer essa manifestação da expressão dos instintos essa seria as duas provocações que eu faria a você e as seguintes então eu leio aqui aqui no chat a professora Adriana eu vejo essa aqui não se diz quem mas eu acho que está mais direcionada pela pergunta Nietzsche ao criticar diz aqui a conceição de Maria Souza Araújo ela diz assim Nietzsche ao criticar a linguagem referente à política quais alternativas nos oferecem em relação a práticas libertadoras e criadoras de vontade de potência e Márcia aí tem uma pergunta direcionada a ti diz assim muito da crítica Nietzsche é direcionada ao cristianismo de Kadam a Um Vertum não poderia ser também uma reavaliação retorno ao tipo psicológico original de Cristo não invertido a partir de Paulo como tu tinhas até mencionado assim como ele surge um retorno à sabedoria socrática muito bem então seria essas perguntas aí pode responder então na ordem como foi apresentado Obrigado Adilson são muito inquietantes e importantes as questões eu vou dizer assim o que é o nihilismo em sua dimensão fisiológica vou te dar um exemplo acho que o mais concreto que nós temos é a depressão a depressão é uma epidemia de nossos tempos ela tem uma dimensão fisiológica isso a muitos estudos desde vida sedentária alimentação e tem uma dimensão psicológica que vai se retroalimentando e muita depressão entre os fracos e tem a ver com essa nossa vida moderna com a pandemia porque ela aumenta nós estamos encarcerados em casa e isso gera uma sensação de perda de liberdade estamos como se nós tivéssemos a nossa vida ela ficou concentrada e limitada ao seu espaço de extravasamento e por isso é um dos exemplos porque talvez a própria química a própria neuroquímica cerebral tenha sido afetada em todo o nosso modo de vida moderno e aí o Nietzsche quando fala da base fisio-psicológica para esse niilismo tem a ver com o nosso modo de vida que está nos adoecendo sempre mais e as condições sociais e todas as condições culturais elas estão retroalimentando um processo que ele é que tem uma base fisiológica mas tem uma complexidade cultural uma dinâmica muito difícil de compreender mas essa é a concretude que nós estamos experimentando e quanto ao ascetismo esse paradoxo pode ser resolvido do seguinte modo Nietzsche faz uma crítica ao ascetismo do sacerdote ascético por quê? porque o ideal ascético ele enfraquece a vida porque em vez de ter um remédio para curar a doença a base fisiológica dessa doença ela trabalha sobre os efeitos e torna doente ainda mais doente então é um péssimo médico o sacerdote ascético porque ele não conhece as causas da doença e ele opera apenas sobre os efeitos tornando mais doente com extravasamento de sentimentos que são hostis negativos e Nietzsche propõe um ascetismo dos fortes como ele vai tratar no último ano que é justamente é um meio é uma educação do espírito que justamente um modo de vida para acumular forças e esse extravasamento vai ser através da arte da forma de vida então o ascetismo não é um fim em si mesmo mas ele é um meio para a educação para o fortalecimento do espírito então se nós trabalharmos nessa dupla chave de ascetismo do padre ascético e dos fortes onde Nietzsche faz uma genealogia do ascetismo assim como Foucault faz uma genealogia dos atos de viver nós temos um caminho interessante em Nietzsche e só queria complementar das falas que fizeram Adriana e Márcia que eu sinto inveja dos norte-americanos porque aquele movimento Black Lives Matter nós não tivemos nada parecido no Brasil e nós teríamos uma situação bem pior do que a dos Estados Unidos o que acontece no Brasil é um horror e a gente está e isso é terrível porque a democracia está sendo pisoteada massacrada mas a gente está muito passivo está muito passivo mesmo então a gente não pode só culpar esses malucos o que estão fazendo mas a gente também tem uma passividade que é um bom exemplo vendo os Estados Unidos poxa uma luta assim que Foucault ficaria o próprio Agami não sei como viveria mas são movimentos que estão mostrando que estamos vivos e vamos resistir e é isso que está faltando para nós no Brasil obrigado agora sou eu acho que é Maria da Conceição que fez a pergunta se não me engano se não estou errada no nome bom eu acredito Maria da Conceição que o NIT ele usa de uma linguagem da política é constante na obra dele mas é a mesma linguagem que ele usa para fazer a crítica a política especialmente ao Estado moderno que ele usa também para atribuir poder as pessoas a partir dessa ideia de indivíduo que é o termo mais usado eu é que estou falando as pessoas mas na obra dele aparece muito mais o termo indivíduo e é a partir dessa mesma linguagem eu acho que a Marta Faustina é muito muito importante esse trabalho dela e eu vou usar a linguagem que ela usa Nietzsche dá inúmeras contribuições para a terapia da cultura ele recorre a termos da moral e da política para dizer da possibilidade de um outro espírito a moral nobre a moral nobre não tem nada a ver com nobre classe social tem a ver então não tem nada a ver com quem não é quem nasce privilegiado que pode construir para si uma moral nobre é quem desenvolve esse espírito e é uma construção mesmo no embate com aquilo que nos com aquilo que fizeram de nós que a vida em sociedade dessa civilização esse estado essa política constrói qual é a saída não dar poder se safar desse poder e é uma construção de si então esses termos esses tipos criados por Nietzsche o espírito livre livre de que ele só é livre porque ele só pode ser livre no embate que ele que ele crava com aquilo que fizeram dele que é o não livre então ele se torna é um tornar se é um fazer se é um devir e é a mesma linguagem então a linguagem que ele usa para fazer a crítica é também uma linguagem que ele oferece para para outras construções para que o indivíduo se faça nesse embate então é aquele que assume o que está se dando é aquele que enfrenta o diagnóstico que lida com o diagnóstico que não recusa doença que não diz não sou eu ou que diz não eu sou ele decide o que ele é em função do quanto agrada os tipos então ele decide que ele não é o espírito fraco que ele não é a ovelha ele vai decidindo para se proteger enquanto que Nietzsche está fazendo o diagnóstico para que ele seja assumido ele está dizendo nós somos esse nós somos o moderno e sempre para dar mesmo uma possibilidade de terapia contra o poder desse estado e aí em função do resultado disso outros estados se farão que também terão seus problemas mas que também podem passar por transfigurado pela transvaloração a transvaloração dos valores constantemente faz com que outras novas criações se deem que o sentimento de satisfação nunca nos tome a ponto de continuarmos sendo o último homem que grita nós somos esses felizes esses que despeito da quantidade de mortos que está se dando mas a gente está dentro de casa então a gente vai poder fazer fazer a economia funcionar de dentro de casa fazendo as nossas compras usando a nossa tecnologia então aquele que nega o que está se dando e que escolhe elementos que geram a felicidade própria e eu acho que por exemplo o documentário de lemas da rede não sei se todos já assistiram são pessoas que sabem o que está se dando são pessoas que ajudaram na construção e em algum momento dizem chega que assumem o que está se dando que assumem o perigo e que não querem mais ser responsáveis por isso então começa a atuar de um outro modo inclusive contribuindo para que o diagnóstico seja feito então eu acho que é não se enredar é não fazer parte é não compor é não assinar embaixo mas não é só o não nesse movimento tem um sim que é um sim a construção de um outro tipo de vida uma outra um outro indivíduo um outro tipo de gente que cada um precisa ser então nesse sentido eu acho que é terapêutico sim embora não seja uma terapia que dê para ir lá pagar pela sessão não é uma terapia fácil é demorada e não vai gerar não vai ter o momento de receber alta e agora estou pronto não é esse o percurso é um percurso de dentro da filosofia mesmo e de uma coisa que demora não tem o dia certo não vai ter alta é um movimento de constante adoecimento para cura só que nunca vai se livrar do adoecimento porque é parte da civilização é um movimento que não dá para ficar livre dele porque a civilização é a domesticação e aí o Nietzsche dizendo por isso cuidado a disciplina o cuidado de si não pode nunca ser abandonado porque nessa domesticação faz parte da domesticação a gente ser limitado nos limitarem a civilização precisa nos domesticar e a gente precisa reagir é um movimento de ser domesticado e recusar a domesticação se construir é um potencial político imenso porque o Nietzsche está dizendo contra a política do Estado construa uma outra política a política do Estado não é capaz não pode ser capaz de te limar de te limitar então é a própria linguagem política que é a partir dessa mesma linguagem política que ele oferece tipos tipologias dentro da filosofia que com as quais a gente pode contar então eu vou ao menos ensaiar uma resposta aqui para a pergunta do Alzir Neto que faz essa provocação ele fala que a crítica nietzscheana é direcionada ao cristianismo decadante a um verto que não poderia ser também uma reavaliação retorno ao tipo psicológico original de Cristo não invertido a partir de Paulo bem uma coisa que eu penso que é importante nós termos em vista é que as principais críticas de Nietzsche em relação ao cristianismo elas se concentram na figura de Paulo de Tarso e na figura de Lutero são as críticas mais digamos assim severas que ele que ele vai fazer o cristianismo tem a fundamentação em cima dessas duas figuras até eu penso que a figura de Cristo ele não faz ele não tem a mesma envergadura crítica com o que ele faz sobre esses dois personagens né de toda forma sim a crítica de Nietzsche ela vai se direcionar essa decadência do cristianismo que digamos de alguma maneira ela se contrapõe com aquele cristianismo originário que era o cristianismo antes da igreja católica digamos assim né então por isso mas eu não sei se a gente pode falar pura e simplesmente num retorno ao tipo Cristo né tem toda a discussão sobre a questão do tipo psicológico de Cristo mas daí já seria uma outra abordagem mas assim eu eu não saberia dizer se é mesmo um retorno ao a figura original de Cristo em si aí a Dilson já teria que ter um conhecimento de teologia de uma formação teológica que eu não possuo enfim eu acho que dentro dessa perspectiva eu teria a dizer isso muito bem pelo adiantado da hora eu acho que nós já poderíamos ir encerrando antes que a minha conexão caia de novo e o professor Luiz Rubira ele agradece aos professores pediu que transmitisse isso a vocês lamenta ter tido esse entrevisto em sua conexão e também quero em nome dele também a Marcia também poder expressar nós estivemos na organização desse evento agradecer a vocês pela participação e a todos os demais professores que estiveram nos dias anteriores participando aqui conosco foi uma grande honra um prazer podermos debater sobre a situação em que vivemos e trazer a baila um pensamento tão vivo e agora nós vemos quanto o pensamento do Nietzsche é um pensamento vivo a partir da situação de pandemia que a humanidade está vivendo Marcia se você tiver ainda algum alguma coisa gostaria de ressaltar Bem na verdade eu gostaria de agradecer as presenças dos colegas dos amigos Adriana e Clademir também registrar a importância das falas anteriores do dia de ontem e da segunda tivemos outras seis conferências além da noite de hoje então eu penso que foi um momento muito rico tem sido muito difícil manter pesquisas e trabalhos nesse momento no qual houve todo um deslocamento das atividades cotidianas que tu ia até a universidade fazer e agora estão concentradas em casa com tudo que isso significa então ter um momento para encontrar com os colegas ouvir as pesquisas de cada um e pensar a respeito dos limites daquilo que a gente está refletindo também é muito importante eu acho que esse espaço de diálogo é muito profícuo porém o que a Adriana fala hoje me mobiliza muito que é o fato de que nós não podemos também nos contentar com o simples fato de que nós temos à disposição esses dispositivos tecnológicos porque nós somos uma minoria frente à situação geral no país que a gente não fique pensando que solucionamos o problema porque nós recém estamos tangenciando as situações que a pandemia está nos delineando e por isso a minha preocupação e a minha insistência em falar sobre repensar o nosso modelo democrático pensar ideias revigoradas aristocratas no sentido espiritual de renovação da cultura e com isso talvez o surgimento de uma outra política eu vejo isso como imprescindível então me alegro de poder estar aqui conversar enfim de estar presente com os amigos embora nessa maneira remota é isso que eu teria a dizer e desejar coragem a todos e uma grande saúde boa noite a todos agora já estamos fora do ar podemos falar de uma maneira que eu tenho Obrigado.